No clássico paranaense, Coritiba e Paraná jogaram no Couto Pereira. Neste chute colocado, Cristiano fez um bonito gol. Paraná, 1 a 0. Jogando em casa e com apoio da torcida, o Coritiba chegou a empate aos 20 minutos. Neste chute forte de Edu Salles, 1 a 1. Aos 35 minutos, Marcel, que tinha acabado de entrar, fez de cabeça o gol da virada e da vitória do Coritiba. Coritiba, 2 a 1.